Vou contar pro mundo ouvir Meu viver é feliz aqui Eu não tenho do que reclamar Se Jesus comigo está Não existe no mundo pra mim Um caminho feliz assim É real o amor do Senhor É o meu rei, meu salvador Nada que vou temer Só com Jesus viver Canto a Ele então De todo coração Vou contar pro mundo ouvir Meu viver é feliz aqui Eu não tenho do que reclamar Se Jesus comigo está Não existe no mundo pra mim Um caminho feliz assim É real o amor do Senhor É o meu rei, meu salvador